Com base em todos os elementos que coletamos, com base em provas testemuniais, alicerçado ao fato de que a vítima foi ao local armado, essa arma então foi apedida pelo que me seguiu, o de Robert Carino do Pobre 22, o fato de a vítima ter inicialmente efetuado uma espada de arma de fogo, estar apontando a arma para o tio, que o sobrinho, embora tenha alvejado pelas postas, temos com isso a legítima defesa do terceiro. Posteriormente, ao passo que a vítima apontou a arma para o sobrinho, e ele por sua vez executou mais dois disparos de arma de fogo, temos a legítima defesa própria, ou seja, com base nos elementos que temos aqui, o fato foi praticado, mas dentro da iniciatura é denominada a legítima defesa.